na vida destes dois jovens, que nesta tarde, através dos laços de amor, irão se unir com o matrimônio, concretizando uma etapa muito importante, e todo grande amor, tem uma história, uma grande história, e a de vocês esta tarde ganhará um novo capítulo, talvez o mais desafiador, mas com que cumplicidade, responsabilidade e amor, será o mais longo intenso, e bonito, já escrito. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL